Quem chega à regência está se deparando desde as 8h30 da noite de quarta-feira com grades de contenção que foram colocadas de um lado a outro da estrada. Os moradores interditaram a entrada da vila para protestar pelo fornecimento de água de melhor qualidade e pelo auxílio financeiro prometido pela Samarco. A nossa preocupação em primeiro lugar é a água, dessa água ser potável ou não. E em segundo lugar a questão dos cartões, que é um benefício que a Samarco está dando devido ao advento da barragem lá em Bento Gonçalves. E nós queríamos alguém da Samarco que verdadeiramente poderia responder alguns questionamentos. Segundo os moradores, muitos estão passando por dificuldade financeira. Não tem mais hóspedes, não pode contratar mais ninguém para trabalhar para eles mesmo que venha, entendeu? Porque acabou tudo. Aqui todo mundo. Agora vem cá, por quê? Só eles e nós não. Porque só um pescador, só um ribeirinho. Não, gente, nós também temos nossa necessidade. Nós precisamos. Fica difícil, né? Fica muito difícil. A gente tem relatos de comerciantes que estão sem pagar água, sem pagar luz, porque houve uma quebra da economia de regência. Regência não fica às margens de uma BR, então as pessoas vêm aqui para visitar. Seu Adenilson tem pousada na vila desde os anos 90 e não sabe mais o que fazer para driblar a crise financeira e a falta de água de boa qualidade. Nos outros carnavais, se eu tivesse 50, hoje eu tenho 15 suítes. Se eu tivesse 50 suítes, eu enchia todos. E nessas 15 suítes, perante o Réveillon e Carnaval, 10, 8, 10 suítes que eu bloqueei. A água que está chegando, as torneiras das residências, segundo os moradores daqui da vila de regência, é de má qualidade. Isso quando a água chega. É isso mesmo, dona Aldineia? É isso mesmo, com certeza. Antigamente, nós tínhamos água limpinha, boa de beber, sem sal, sem nada. Só que agora nós temos água salgada, entendeu? E semana passada, nós tínhamos três dias sem água. Ninguém falou para a gente por que ia faltar água, tomamos aquela surpresa. Depois disso, a água voltou, mas voltou desse jeito que está. Não tem condições mais de lavar uma roupa branca, você entendeu? Você liga a torneira. De manhã cedo, a água está preta. Quando você joga aquela água fora, que você não pode torcer uma roupa branca e nem lavar, fica aquele minério no fundo, aquela lama preta, entendeu? E para você retornar aqui, você tem que vigiar que hora que vem aquela água limpa para você, que você não sabe o horário. Os moradores, logo no início da tarde desta quinta-feira, conseguiram se reunir com o diretor da empresa responsável pelo abastecimento de água no município, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a qualidade da água e sobre o transporte, já que a mineradora Samarco anunciou a suspensão do abastecimento na vila a partir de sexta-feira. A promessa da Prefeitura de Linhares é de que a comunidade não ficará desabastecida.